O trabalho das professoras é feito direcionado. Agora, a partir de 2016, nós temos uma proposta curricular que foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação. Se a professora tem seis crianças, cada criança vai ser um trabalho direcionado específico. Nós temos trabalhado aqui a inclusão, mas também a inserção da família na escola. Então, nós consideramos a escola a extensão da nossa casa e todo o trabalho que tem sido feito de socialização, todo o trabalho que tem sido feito com as crianças aqui, para que elas consigam ser inseridas, talvez, na escola normal. E também para que elas consigam ter uma vida tranquila em casa. E a escola tem suporte, até de nos ensinarmos, assim, aquele carinho, aquela calma, aquela compreensão com as atitudes da criança. Nesse momento, a gente procura sensibilizar os pais da importância deles estarem na escola, deles terem esse vínculo com o professor, porque quem convive às quatro horas da sala de aula é o professor. O professor que sabe a necessidade de cada criança. Música Legenda Adriana Zanotto